Vamos conversar sobre autismo? Esse é um assunto muito sério, muito importante e que levanta muitas discussões em todo o mundo, inclusive no meio científico. Eu tenho trabalhado muito com crianças autistas já há alguns anos, tenho estudado muito sobre esse assunto, afinal de contas eu estudo sobre contaminação ambiental no doutorado, estou concluindo muitos trabalhos e estudando muito sobre essa temática e muitos trabalhos têm mostrado uma série de componentes ambientais que podem estar relacionados ao aumento da incidência de autismo em todo o mundo. É fato que o autismo está crescendo muito em todo o mundo, as estatísticas estão aí mostrando que em inúmeros países como os Estados Unidos, na década de 70, 80 a gente tinha um autista para cada 5 mil crianças, hoje algumas estatísticas falam entre 1 para 65, 1 para 57, 1 para 45 crianças que nascem. Muitas pessoas utilizam-se da história de que a gente diagnostica mais com o fato dessa incidência estar crescendo. É claro que estamos diagnosticando mais e melhor, é claro que os parâmetros para incluir a criança dentro do espectro autista mudaram e que isso sim tem contribuído para que a gente esteja com uma estatística mais fiel do que tem acontecido. Mas a gente não pode fechar os olhos para inúmeros componentes que estão relacionados à questão do autismo. Existem muitos artigos já mostrando que a contaminação do ambiente, por exemplo, com disruptores endócrinos, com metais tóxicos, com uma série de questões agrotóxicos, que muitos são disruptores endócrinos, tem contribuído para essa estatística sim. Tem estudos já que mostram isso. É claro que tem estudos mostrando que o que a gente come, o que a gente faz, o nosso estilo de vida, a poluição, pode sim estar contribuindo para esse aumento da incidência. Mas não é nem sobre isso que eu estou querendo falar. Acho que isso é uma discussão que vai crescer muito e que nós, profissionais da saúde, precisamos encarar como uma realidade. Não dá para a gente dizer assim, autismo é genético e cruzar os braços. A gente tem que encarar que existe um fator genético, mas que, de alguma maneira, o ambiente pode sim estar contribuindo para isso. E aí eu oriento todos os colegas da área da saúde que querem se aprofundar nesses estudos, que acessem o pubmed.com e leiam artigos antes de afirmarem que existe apenas um componente genético. Ninguém está dizendo que não há um componente genético, que não haja um componente genético. Porém, a gente precisa enxergar que talvez o ambiente também, eu acredito até que muito provavelmente, o ambiente também tem contribuído para que essas manifestações aconteçam. A gente tem hoje uma série de crianças que são expostas a telas precocemente, de uma forma que o controle está sendo perdido em relação ao uso de telas e uma série de outras questões no ambiente que interferem com isso. Então, além dessa questão da incidência, o que eu preciso dizer em relação à alimentação da criança autista, do desenvolvimento da criança autista, é que a nutrição é extremamente importante na vida da criança autista, como na vida de todo ser humano. A gente acompanha no consultório crianças autistas que comem 3, 4 tipos de alimentos. Às vezes, tomam um tipo de leite, um tipo de cereal, um arroz, por exemplo, um tipo de batata frita e um refrigerante. Eu já tive crianças no consultório se limitando a 3, 4 alimentos como esses que eu acabei de citar aqui. A gente precisa entender que a nutrição está na base da vida de todo e qualquer ser humano e que o autista, antes de ter um diagnóstico de autismo, de transtorno do espectro autista, ele é um ser humano. Então, a nutrição está na base da vida dele quanto na base da vida de qualquer ser humano. Então, a gente precisa enxergar isso e compreender que, na vida dessa criança, o nutricionista é extremamente importante. Da mesma forma que o pediatra, o neuropediatra, o terapeuta ocupacional, o fonaudiólogo, o odonto-pediatra vão fazer parte de uma equipe que vão fazer com que... que estão lutando para que essa criança desenvolva toda a sua potencialidade, é muito tranquilo de se afirmar, é muito óbvio até, a gente dizer que ele precisa estar nutrido para que ele desenvolva essas habilidades. Então, o objetivo desse vídeo é alertar você, mãe, é alertar você, profissional da saúde, que se você acompanha ou tem um filho autista, ele precisa ser analisado, visto de uma forma muito individual por um nutricionista materno-infantil. Porque todas as terapias, tudo que a gente faz de fora para dentro, vai ter maior impacto, vai ter maior resolutividade se o nosso terreno interior estiver preparado para isso. Do ponto de vista da alimentação, eu quero chamar, e da nutrição, eu quero chamar atenção para vocês de uma série de coisas. A primeira é a inflamação. A criança que está inflamada, ela tende a ser mais irritada, qualquer pessoa mais inflamada tende a ter um comportamento alterado. Então, nós nutricionistas vamos acompanhar essa criança de uma maneira muito individual para que ela seja menos inflamada possível. Muitos estudos têm mostrado que existe uma tendência, uma relação do glúten, da lactose, da proteína do leite com o aparecimento de alguns sintomas na criança autista. Muitos estudos estão em fase de andamento. Alguns estudos já mostram, sim, uma melhora de crianças quando você retira o glúten e a proteína do leite da alimentação dela. Muitas famílias têm feito esse tipo de alimentação com supervisão de uma equipe, com excelentes resultados. Eu não posso afirmar que isso é para todo mundo, como eu também não posso afirmar que isso de fato não seja interessante para quem acompanha a criança autista e para quem tem um filho autista. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer do ponto de vista nutricional pela criança autista é enxergá-lo na sua individualidade. Se essa criança tem sinais de inflamação, tem sinais de intolerância, de alergias alimentares, essa criança pode, sim, ser muito beneficiada com uma dieta com restrição, por exemplo, do glúten e da proteína do leite de vaca. Por que não? Se ela tem sinais clínicos de que ela está inflamada, se ela tem sinais clínicos como abdômen distendido, irritabilidade, prurido, atopia, uma série de sintomas que mostram para a gente que alguma coisa... fezes inadequadas, constipação, diarreia, uma série de sinais que podem dizer para essa equipe que talvez essa criança esteja inflamada, que talvez ela tenha uma alergia e que uma intervenção nutricional individualizada faz, sim, muito sentido para ela. Então, de uma forma geral, o que eu quero dizer para vocês é acompanhe essa criança, equipe, discuta sobre a alimentação dessa criança. Se a gente faz uma série de condutos em conjunto, a gente vai ter um resultado muito melhor. Cuide dessa alimentação de forma individualizada, cuide desse intestino. A nossa saúde começa pelo intestino, de todos nós e do autista também. Um dia ser constipado e no outro ter diarreia não pode ser aceitado como padrão de normalidade para ninguém, muito menos para o autista. Cuide desse intestino. Veja se essa criança não precisa de suplementação de probióticos. Essa criança não precisa de uma alimentação diferenciada em vários outros aspectos. A criança autista já é mais agitada por natureza. Se ela come muito açúcar, se ela come muito corante, a tendência é que o cérebro dela esteja mais agitado. Elas têm, por exemplo, uma tendência muito forte à seletividade alimentar. Inclusive, esse é o argumento que muitos profissionais utilizam para dizer que essa criança não pode fazer uma alimentação excluindo algum grupo porque ela já é seletiva. Porém, eu quero alertar a vocês que se essa criança tiver uma intolerância alimentar, uma alergia alimentar, e ela comer aquilo que faz com que ela passe mal, ela vai ficar mais agitada, ela vai ficar com comportamento pior e ela vai ficar mais seletiva. Percebe isso? Quando a gente desinflama a criança, seja com qualquer alimento que faça mal a ela, e só quem acompanha essa criança vai poder avaliar que alimento é esse, quando eu desinflamo, eu melhoro a seletividade alimentar. Eu não estou piorando, eu não estou restringindo essa criança a nada. Eu estou mostrando para o organismo dela, que mais calma e mais tranquila, a gente consegue inserir uma alimentação mais inclusiva, que é o que a gente quer para a criança autista e para qualquer outra criança que tenha qualquer tipo de síndrome. A gente quer incluir. Eu quero terminar esse vídeo dizendo para vocês que eu acompanho muito as crianças autistas. Estou arrepiada aqui. Eu recebi um vídeo ontem no meu WhatsApp de uma mãe, de uma criança que comia exclusivamente arroz, mamadeira, um menino de 5 anos que acompanha no consultório já há mais de um ano. Ele tomava exclusivamente mamadeira, exclusivamente arroz, um tipo de batata e um tipo de biscoito. Ele chegou a ser internado e essa mãe falava para todas as equipes, quando ele era internado, dizendo, olha, ele não come, ele não come. E aí foram feitos vários diagnósticos e os profissionais diziam, não, ele tem que comer, ele tem que comer isso, mas ele não comia. E aí a gente começou a tratar essa criança pelo intestino, regulando o padrão intestinal dele, acrescentando no que ele comia algumas coisas um pouquinho diferentes, conversando com ele, conversando com os terapeutas, conversando... E a mãe me mandou um vídeo ontem, mostrando ele comendo arroz com feijão, coisa que ele jamais aceitaria na vida, porque no almoço o prato dele era exclusivo, arroz e batata. E a gente está acompanhando e ela me mandou emocionada, dizendo, Andréia, a gente já consegue comer arroz e feijão. Quero dizer para você, mãe, procure um nutricionista, procure uma equipe que tenha uma visão além só da genética. A genética é importante, ninguém está dizendo o contrário, mas a gente não pode fechar os nossos olhos para além da genética, porque o meu filho não é só um diagnóstico de uma síndrome, o meu filho não é só um laudo genético, o meu filho é um ser humano e como ser humano ele precisa ser incluído também do ponto de vista alimentar. Eu sei que com certeza você deve ter um amigo aí que tem um filho autista, você deve ter um profissional que acompanha autista, então compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal, aproveite que eu tenho um curso de lancheira saudável muito interessante, que fala também sobre formas da gente substituir ingredientes nas receitas, receitas práticas que podem te ajudar muito nessa caminhada, que servem para a lancheira, mas servem também para a sua casa ser mais saudável e também para o seu filho autista. Um grande beijo, a gente está junto nessa caminhada, essa é a nossa missão, fazer um mundo melhor para os nossos filhos e deixar seres humanos melhores para esse mundo que a gente vive. Tamo junto!